Fala, pessoal, tudo bem? Corpo, cabeça, coração, segundona, e olha aí os efeitos da Olimpíada já pegando, todo mundo no tranco ali, esporte, né? Puxa, será que eu faço isso, experimento aquilo? Quanta coisa que a gente vai acompanhando, que a gente nem sabia que existia, né? Claro que tem os esportes mais clássicos, né? E todo mundo acompanha, mas os Jogos Olímpicos, eles são um convite para a gente olhar outras possibilidades, né? De movimentos. Ai, Renata, mas é tudo tão de alta performance, né? Claro, né, gente? Estamos, afinal de contas, falando sobre uma Olimpíada, e a Olimpíada é a coroação de tudo aquilo que o atleta faz, né? Mas até que chegue lá, né? De quatro em quatro anos, esse ciclo olímpico e esse período todo é de muita preparação. Então, os atletas todos têm muitos campeonatos, campeonatos mundiais, e vão batendo os seus tempos também, e vão, enfim, incrementando o seu currículo, né? Então, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. É por isso que eu fico muito louca quando eu vejo o pessoal reclamando, ai, não tem medalha, não tem isso, ai, ai, olha, fracassou, amarelou. Gente, não existe isso, né? Então, tira isso aí dessa sua gavetinha, né? De imposições dessa vida frenética que a gente acha que tudo é medalha, né? Mas olha só, a Gisele, ela me perguntou o seguinte, Renata, a minha filha tem oito anos e ela gosta de skate. E ela começa, claro, a assistir, a ver, e sem dúvida nenhuma, o fenômeno Raíssa Leal, e todas as skatistas que estão com ela, estiveram no street competindo, que vão estar na modalidade parque também, né? Não é só a Raíssa, mas a Raíssa despontou, já veio ao mundo publicamente com uma medalha de prata em Tóquio. Então, é claro que teve um efeito, né? O número de pessoas querendo começar a praticar o skate e o número de meninas querendo praticar, o que é muito bem-vindo, necessário e maravilhoso, né? E aí a Gisele tá com, né? Mas puxa a vida, skate, né? Vai se quebrar, vai quebrar a perna, vai rachar a cabeça. Gisele, é isso, né? Os filhos estão aí pra gente deixar, escolher o que querem. Ai, não, mas sem tanto esporte, né? Que é mais assim, né? Tranquilinho, sei lá, uma natação e tal. Tudo bem, mas se ela quer fazer o skate, coloque ela no skate, né? Dê essa possibilidade a ela, não prive a sua filha de fazer aquilo que ela quer. Ela pode se quebrar fazendo outra coisa, ela pode estar na rua, tropeçar, cair e se quebrar. Claro que aumentam as chances se ela está fazendo alguma coisa um pouco mais radical, né? Mas no começo ela vai se aperfeiçoando, ela vai entendendo, ela vai vendo, ela vai experimentar, né? E aí ela vai dizer pra você, pô, eu gosto, não gosto. Não precisa ser uma raíça, não precisa pular o corrimão, não precisa fazer mirabolâncias. O que precisa é ter um contato com o exercício, né? O que os médicos falam, pediatras que trabalham com esporte, é isso. Quanto mais cedo as crianças têm contato com os esportes, mais elas têm chances de quererem permanecer no esporte. Isso a gente sabe que é muito bom. Amanhã tem mais, espero você.